Pois é, e nós estávamos assistindo aí o break, passou uma chamada do Ricardo Marques a partir de segunda-feira, aqui ó, na telinha do canal 8. Dá-lhe! Ontem nós falamos e mostramos aqui a violência no loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro, onde o adolescente Jameson Belamino de Oliveira, de 17 anos de idade, foi morto por disparos de arma de fogo. Ele estava com a filha no colo, um bebê, que por pouco também não perdeu a vida. Uma situação preocupante e que merece um alerta, olha aí, a mãozinha do bebê. Que situação, que situação. E agora eu chamo ao vivo o repórter Cláudio Rocha, ele está acompanhado do subcomandante do 5º Batalhão, que vai falar sobre a segurança no Jardim Mariana e nas Redondezas. Na tela, boa noite, Cláudio Rocha. Olá, Douglas. Boa noite para você, boa noite a todos. Já estou aqui com o subcomandante do 5º Batalhão, o Major Silvio Mário, que justamente vai falar sobre essa problemática naquela região de Nossa Senhora do Socorro. Major, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Como tem sido a atuação da polícia para combater a criminalidade naquela região do 5º Batalhão? Boa noite aos telespectadores do Cidade Alerta. Nós do 5º Batalhão temos atuado diuturnamente, incansavelmente, na busca por uma segurança melhor de toda aquela comunidade do 5º Batalhão. Então, nós temos desenvolvido muitas ações, muitas operações. Nós temos apreensões diversas, são 94 termos circunstanciados de perturbação de sossego, que vira e mexe, acontecem crimes envolvendo a questão do som alto, por bebedeiras e etc., de drogas. Nós temos 161 veículos apreendidos, recuperados, 43 armas apreendidas e temos também, a essa altura, o campeonato em que pese alguns homicídios, mas nós temos seis homicídios até o presente momento. E, em relação ao ano passado, nós já conseguimos baixar aproximadamente, por volta de 60% da redução de homicídios em relação ao ano passado. Major, até pela extensão, é uma área realmente bastante problemática? É, é uma área crítica, problemática, é uma área extensa, territorialmente, a população também é um adensamento muito grande, populacional. Historicamente, é uma área de uma incidência da região, da Grande Aracaju, uma região de uma alta incidência de criminalidade e que nós temos visto baixar, com a ajuda aí do comando geral, do comando CPMC, nós, com o major Henrique, comandante do batalhão, nós temos trabalhado incansavelmente na busca por resultado, por melhoras substanciais. Nós não estamos satisfeitos com a redução. Nós queremos baixar ainda mais. Sobre o crime desse jovem, de 17 anos, lá no Jardim Mariana, há alguma pista aí dos suspeitos? Olha, as investigações já começaram a ser feitas pela Polícia Civil, mas nós não temos ainda o acompanhamento, mas, com certeza, a investigação já começou e, por suspeitas, nós não temos nada de concreto para passar para as pessoas, porque as investigações estão no início, pode até atrapalhar as investigações e fica a cargo da Polícia Civil. Nós não sabemos se foi homicídio, se foi atrocínio, há características, há indícios de uma execução, mas aí quem deve defender após o termo das investigações é a Polícia Civil. O major, o tráfico de drogas é um dos crimes que mais preocupam naquela região? É, são um dos crimes, o tráfico de drogas, a gente pegou, como disse, a gente apreendeu 43 armas até o presente momento e essas armas, com certeza, gerariam centenas de homicídios. Então, a tropa, valorosos policiais militares, conseguem apreender armas em diversos locais. As drogas também, realmente, é uma erva daninha que tem devassado a sociedade e causado esse transtorno na questão da segurança pública. A poluição sonora também tem sido constante, um constante tema do 5º Batalhão, realmente tem complicado o trabalho aí da polícia? É, com certeza, porque apreensão de som, como muitos têm dito, que seria uma questão de cultura, uma questão de educação, não precisaria tomar tempo das viaturas para o deslocamento e apreensões. Mas se há um crime de pequeno potencial ofensivo, como é, então nós temos que agir e hoje nós já temos 94 apreensões de som e feitos os TCOs e as pessoas, os infratores, pagando multas, indo ao fórum para responder e provavelmente baixando, devemos baixar a incidência dessas questões para que as viaturas atuem na mancha criminal com maior intensidade. Major, rapidamente, é um efetivo de 200 policiais para atender toda aquela região de Nossa Senhora do Socorro, é um efetivo suficiente? Olha, com certeza, fica abaixo, mas pelos números que nós temos alcançado, vamos dizer que relativamente nós temos alcançado um bom número de redução de ocorrências, das mais diversas, apesar de que realmente o efetivo ainda está um pouco aquém daquilo que é necessário para que a gente possa atender a questão da segurança pública e dar uma melhor segurança pública para toda a comunidade do 5º Batalhão. Ok, agradecendo as informações do Major Silvio Mário, subcomandante do 5º Batalhão de Nossa Senhora do Socorro. Douglas, eu volto com você. Obrigado, Cláudio, obrigado, Major Silvio Mário. Olha lá.